Opa, chegando mais uma correção, prova amarela, Enem 2019, questão 160, que pra mim foi a questão, tanto pra mim quanto pro Marcão, a gente conversando, foi uma das questões mais difíceis. Por quê? Primeiro, é análise combinatória, todo mundo já morre de medo. Ai, meu Deus. Segundo, tem um quê de maldade aí. Mas vamos lá, vamos quebrar a questão aqui das férias. Vamos lá, ó. Ó, questão 160, lembra, família MPP tem que estar ligado. Você tá vendo esse vídeo pela primeira vez? Um dos pilares do método MPP, nós chamamos de método 250. O que é o método 250? É um método muito poderoso, onde só de ler o problema você já resolve 50% dele. Isso mesmo. E você precisa interpretar, aqui tu aprende a interpretar. Vamos lá. Durante suas férias, oito amigos, você vai subliando o que é importante, dos quais dois são canhotos. Dois são canhotos. Decide realizar um torneio de vôlei de praia. Eles decidem formar quatro duplas para a realização do torneio. Opa! Já tô pegando a maldade, ó, o cheirinho da maldade aí, família, ó. Para a realização do torneio. Nenhuma dupla pode ser formada, olha aqui, ó, restrição forte. Nenhuma dupla pode ser formada por dois jogadores canhotos. De quantas maneiras diferentes podem ser formadas essas quatro duplas? Galera, pediu para formar maneira e análise combinatória. Agora, quer formar dupla, a ordem não importa, beleza? Quer formar dupla, a ordem não importa. Se a ordem não importa, o problema é de... Combinação... E preste atenção, porque combinação tu vai aprender por aí com fórmula. Aqui no MPP, no método MPP é sem fórmula. Então vamos lá, preste atenção. Galera, o grande lanço que faz essa questão ficar mais difícil é um detalhezinho. Galera, Enem, você que estuda para o Enem, você que é aluninho nosso, está ligado que sempre que fala assim, ah, nenhuma dupla pode ter dois canhotos. O que você tem que fazer? Você vai achar, vai na exclusão, você vai fazer o total menos ter uma dupla de canhotos. Total menos ter uma dupla de canhotos. Esse é o pensamento, família. Vai na exclusão. Por quê? Quando eu acho o total de duplas, excluo uma dupla de canhotos, eu nem uma tem canhoto, correto? Então vai pela exclusão. Então vamos lá, devagarzinho aqui com o pai. Presta atenção que o pai está on. Qual é o total de duplas que você vai ter, vai poder fazer? Lembrando que são quatro duplas. Então você vai ter a dupla 1, a dupla 2, a dupla 3 e a dupla 4. Beleza? Aqui é o total. Você tem um total de oito amigos. Então eu te pergunto, para a primeira dupla vai ser uma combinação de oito para dois. Vezes, porque é E, né? Dupla 1 e dupla 2. Na dupla 2 você vai ter uma combinação de 6 para 2. Por que 6 para 2, galera? Pô, você tem um total de oito. Dois já formaram a dupla 1, né? Vezes a dupla 3, combinação de 4 para 2. E a dupla 4, combinação de 2 para 2. Mas ele não definiu a ordem de quem é quem. Então eu tenho que pegar esses caras aqui e dividir por 4 fatorial. Porque ele não definiu a ordem se os primeiros vão ser aqueles. Eles vão poder trocar. Então divide por 4 fatorial. Beleza? Então vamos resolver isso aqui do total. Vamos lá? Vem comigo. Vem aqui para cima. Combinação de oito para 2. Galera, como a gente... Eu vou fazer aqui. Como a gente resolve combinação de oito para 2? Tem um macete. Tu não precisa de fórmula. Você sempre vai fazer assim. Oito para 2. Você vai fazer oito, abre dois. Faz na tua casa. Oito, abre dois. E aí você vai pegar o oito e quem está antes dele. Você vem pegando o número em ordem decrescente. Oito, sete. Beleza? Então aqui vai ficar oito vezes sete. Acabou. Se fosse oito, abre três. Seria oito, sete, seis em cima. E na parte de baixo, você olha para cima. Tem dois? Fica dois fatorial embaixo. Ah, isso dá certo sempre, Renato? Só toda vez. Vai que vai. Então vamos lá. Vem comigo. Combinação de oito para dois. Vai ficar assim. Vamos fazer aqui direto. Oito vezes sete. Sobre dois fatorial. Vezes... Deixa eu apagar isso aqui. Foi só para explicar. Vezes... Combinação de seis para dois. Como é que fica? Seis vezes cinco. Sobre dois fatorial. Por quê? Seis abre dois. Seis, cinco. Beleza? Vezes... Quatro abre dois. Vai ficar quatro, três. Quatro vezes três. Sobre dois fatorial. Vezes... Combinação de dois para dois. Aí vai dar um, tá? Vou até tirar aqui. Combinação de dois para dois. Isso daqui vai dar um. Beleza? Isso dá um. Combinação de números iguais dá um. Aqui vezes um. Isso tudo divididos por quatro fatorial. Vamos resolver isso. Dois fatorial é dois vezes um que dá dois. Então, eu posso cancelar aqui. Oito com dois dá quatro. Seis com dois dá três. Quatro com dois dá dois. Beleza? Quatro vezes sete é vinte e oito. Então, fica vinte e oito. Três vezes cinco é quinze. Beleza? Dois vezes três dá seis. Sobre quatro fatorial. Quem é quatro fatorial? Quatro vezes três vezes dois vezes um. Assim que é quatro fatorial. Aí eu venho aqui, ó. Tuf, tuf. Vai embora. E dá para simplificar o vinte e oito com quatro. Isso fica... Eita, cadê? Cadê? Isso fica sete. Então, a minha conta aqui fica sete vezes quinze, que dá cento e cinco. Tudo lindo, né? Até aqui, cento e cinco. Renato, eu entendi muito bem por que divide por quatro fatorial, porque ele não definiu a ordem da dupla. Eu botei que a dupla, por exemplo, a e b é a dupla um. Mas ele não falou que o a e b é a dupla um. Eles podem ser a dupla dois. Aí sempre que não defini, tu divide pelo fatorial da quantidade de duplas. Está legal? Então, o total. Agora, eu vou achar uma dupla de canhotos para excluir. Né? Nenhuma dupla, uma dupla de canhotos. Vem comigo, ó. Vem comigo que vai ficar lindo agora, ó. Uma dupla de canhotos. Se liga. Uma dupla de canhotos. Como é que a gente vai fazer essa parte de uma dupla de canhotos? Mesmo pensamento. Cara, deixa eu ver se eu estou em cima aqui. Não, eu tenho espaço. Vamos lá. Vou fazer a divisória aqui. Fica lindo. Então, vamos lá. Vai ficar assim a brincadeira. Dupla um, mesma coisa. Dupla um. Vou botar aqui a dupla um é a dupla de canhotos, tá? Aqui estão os dois canhotos. Opa. Vai. Vou botar aqui que aqui estão os dois canhotos. Dois canhotos. É a dupla um. Aí vai ter a dupla dois. A dupla três. E a dupla quatro. Beleza? Tudo lindo aí? Galera, vem comigo. Aqui, para ter dois canhotos, eu só tenho uma chance, né? Porque são dois canhotos só que eu tenho. Então, aqui eu tenho uma chance. Uma combinação de dois para dois. Agora, para a dupla dois, eu vou fazer uma combinação. Vou até botar aqui de vermelho para igualar. E ficar igual ao outro. Um. Para a dupla dois, eu vou fazer uma combinação de seis para dois. Por que seis para dois? Eu tenho um total de oito pessoas. Dois já ficaram ali. Vezes aqui, uma combinação de quatro para dois. Vezes aqui, uma combinação de dois para dois. Beleza? E, como não definiu a ordem, eu vou dividir por três fatorial. Ué, por que por três fatorial, Renato? Porque uma dupla sempre vai ser a de canhoto. Então, as três que vão ficar permutando. Uma das duplas sempre vai ser a de canhoto. Agora, são só três fatorial. Porque só três que estão no samba aqui. Tá legal? Só três que estão no samba. Beleza? Pegou? Porque três fatorial, não quatro. Porque uma dupla é de canhoto. As outras três, não. Então, as outras três que vão mudar. Mas uma sempre vai ser de canhoto. E aí, é só resolver. Ó, combinação de seis para dois. Galera, como é que a gente faz combinação de seis para dois? Vem aqui comigo. Combinação de seis para dois. Aí, multiplica geral, né? Seis para dois. Seis abre dois. Vai ficar... Vou fazer aqui em cima. Vou trazer aqui para cima. Como é que vai ficar essa conta? Seis abre dois. Vai ficar seis. Vezes cinco sobre dois. Vezes quatro abre dois. Quatro vezes três sobre dois. Vezes dois para dois dá um. Combinação de dois para dois. A gente sabe que dá um. Já vimos. Sobre três fatorial, que é... Três... Vou botar aqui três fatorial. Beleza? Seis com dois dá três. Quatro com dois dá dois. Beleza? Tu poderia ganhar tempo. Tu já fez em cima, mas eu estou fazendo contigo. Três vezes cinco é quinze. Dois vezes três é seis. Sobre três fatorial, que é três vezes dois vezes um. Beleza? Três vezes dois, tuf, tuf. Então, isso daqui dá quinze. Então, para eu ter uma dupla de canhotos, eu vou ter quinze. Show? Para eu ter uma dupla de canhotos, eu vou ter quinze. Agora, a minha resposta é o total menos uma dupla de canhotos. Então, vai ser cento e cinco menos quinze. Quanto dá cento e cinco menos quinze, galera? Dá noventa. Tá aí, minha resposta! Muito bom. Marco V da vitória. Letra C de com MPP, eu vou vencer. Show de bola. Zero trauma. Muito legal essa questão. Foi como eu falei no início, né? E agora, você? Pegou aí o bizu? Coloca aqui. Qual o seu... O que você achou dessa questão? Se teve alguma dúvida que eu vou responder, vai ser um prazer. Bota aqui nos comentários. Se você estiver no YouTube, se você estiver no Instagram, se você estiver no site, você tem o suporte ao aluno. Então, vambora quebrar tudo e vamos rumo à aprovação. Agora, se você está aqui no YouTube, dá aquele like maroto. Inscreva-se aqui no canal. Se você está no Instagram, like e segue a gente para conteúdo do Enem. Se você está aqui no nosso curso, meu irmão, aproveita que você está na frente de muita gente. Show de bola. Galera, muito obrigado a todos aí. Essa foi a questão 160 da prova amarela do Enem 2019. Daqui a pouco eu volto com outra questão. Vai vir a 161, né? Na sequência. Valeu, galera. Obrigado. Inscreva-se no canal. Deixe seu like. Estou te aguardando. Um beijo. Até a próxima. Valeu. Cadê? Cadê? Valeu, 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 valeu. Valeu, família.